Boa noite a todos. Pedro, você merece um destaque especial. Agora, pelo homem que você é, pelo profissional que é, pelo caráter que é, eu gostaria que você considerasse esta sala repleta de reconhecimento, de respeito e de votos para que você continue sendo o que você é. Ela não está vazia, ela está cheia do nosso aplauso e do nosso carinho.